Ah, vocês já estavam aí, donadinhos. Eu acho que não estava gravando. Páscoa chegando e com ela. Mas além disso, a Páscoa também tem algumas tradições, como a corrida dos ovos. Eu, particularmente, nunca brinquei disso na minha infância. Eu pesquisei na internet algumas dicas e regras para a corrida dos ovos. Então hoje eu vou apresentar as regras e dicas da corrida dos ovos que eu achei na internet e as mesmas dicas na versão regra 9. Pera. Pera. Coloque surpresas dentro dos ovinhos. Enrole nos ovinhos as contas a pagar da casa. A criança que achar paga com a mesada. Prepare-se para a chuva. Fique dentro de casa, olhando pela janela as crianças no quintal procurando os ovos. Ande. Não corra. Quê? Mais o nome na corrida dos ovos? Use cores como código para separar os ovos por faixa etária. Não precisa separar os ovos do chocolate. Em cada esconderijo, deixe dicas para o próximo. Em cada esconderijo, deixe uma questão da prova de matemática. Se a criança acertar, ela recebe dicas para o próximo esconderijo. Quero ver ou estudar agora. O prêmio da corrida dos ovos não precisa necessariamente ser chocolate. O prêmio da corrida dos ovos não precisa necessariamente ser chocolate. Pode vir como injeção de insulina. Espero que aproveitem essas dicas. Uma feliz e calórica Páscoa. Tchau! Tchau!